O que é que eu tô fazendo Eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você O nome dela é Jennifer thinner E aí 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 Tchau, tchau.